Fala, povão! Muito bem, vamos continuar aqui o nosso gameplay de Mario 3D Land, Nintendo 3DS, rodado no Citra Emulator, num sistema em 4K que me obrigou a diminuir muito o tamanho da janela que vocês estão vendo aí. Mas assim, o resultado, o emulador está configurado para ficar na resolução do sistema. Então, não está em 4K porque está em modo janela, mas a resolução está alta para caramba. Vamos ver, terminamos o segundo mundo. Deixa eu avisar uma coisa importante aqui para vocês logo no começo do vídeo. Eu tinha falado para vocês que os drives de controle não estavam mais funcionando para o controle do Play 3, né? Pois é, os drives que eu estava usando para o controle de PS4 também não estão funcionando, pessoal. Sabe o que isso significa? Significa que nesse exato momento não tem como jogar o Cemu. O Cemu não está mais jogável. Bem, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ver como configurar o Cemu no teclado, todos os comandos no teclado e depois passar esses botões do teclado para o controle, que aí no caso eu posso usar o controle do Play 5 mesmo para poder jogar. Só que tem um problema, jogar com os botões adaptados até os analógicos adaptados para teclado vai ficar uma porcaria. A gente vai perder a sensibilidade do analógico, não tem? Vai ficar como se o analógico fosse digital também, mas eu nem sei se dá para você configurar o teclado, mas talvez dê, né? Cara, o controle de PlayStation 5 não funciona no Cemu, eu vou ter que pesquisar na internet como fazer isso, mas tirando esses problemas de lado, vamos embora. Essa fase aqui é meio labiríntica, velho. Demorei um pouquinho para pegar tudo aqui. Beleza, né? Primeiro vamos dar uma volta aqui embaixo. Ainda bem que já estamos com o power up. Rapaz, deixa eu fazer o seguinte aqui? Nossa, agora a flor de fogo está do tamanho da minha tela, velho. Deixa eu... Deixa eu trocar para a flor de fogo. Nesse mundo aqui, nesse mundo aqui não vale a pena usar a flor de fogo. É melhor ir só com só com a peninha mesmo. Eu estou matando esses bichos aqui porque a gente vai fazer um mini puzzle agora e eles não estarem aqui vai ajudar bastante. Então é isso aí. Enquanto eu não resolver o problema do Cemu, não vai ter como a gente... Vai, caramba. Não tem problema não. Enquanto eu não resolver o problema do Cemu, não tem como jogar o modo Rosalina. Eu ia trazer o modo Rosalina no lugar desse aqui. Cara, o maior problema desse minigame aqui, fora os inimigos que estariam atrapalhando, é você controlar o Mario com a câmera. Com a câmera... Cara, eu não acredito que estou errando tanto assim. Não! Não! Ainda bem que tem o... Ainda bem que tem o item reserva aqui. Para a gente poder pegar a primeira... A primeira moedinha. A gente ia ganhar um outro power-up desse aqui, completando esse minigame, mas agora já foi. Aqui vai ter o item importante, o mais importante da fase. Aqui no caso é só segurar, pular e continuar apertando o botão que ele voa. Vamos lá pelo outro lado por aqui mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah! É, mas não... Ali eu sei o que é, mas não... Não dá para alcançar daqui. Acho que aqui já não tem nada, para falar a verdade. É só moeda. Aqui tem os últimos itens que dá para pegar, né? Muito bem. Agora... Agora vamos resolver tudo aqui. Aqui é uma vida falsa. Mas acho que tem moedinha para pegar lá. Então vamos pegar. É, era só isso mesmo. Mais seguro desse jeito, né? Bem, tem um arco aqui que serve como guia, né? Para você ir para o lugar certo. Olha, dá para você dar uma quebrada nessa fase, se você não errar igual eu fiz. Você tem que subir ali a tempo, né? Beleza. Em vez de você passar aí pela parte de dentro... Não, Mario! Caramba! Ah, que beleza. Sobe. Aí ó, quando ele gruda na parede... Beleza. Sobe nesses dois blocos que devem estar aqui apenas para você quebrar a fase mesmo. Sobe. Aqui já é o final. Mas temos que entrar nessa portinha. Nós teríamos um caminho todo para fazer lá dentro. Mas passando por aqui... Vocês já sabem onde está a última moeda, cara. Realmente não tem... Não tem motivos. Se a gente estiver enganado caindo aqui... Não, caindo aqui a gente vai parar lá na parte de baixo mesmo. Deu para pegar as três moedas sem a necessidade de passar pela parte base lá do cenário. Não era um lugar muito grande, mas teria que desviar de alguns inimigos lá. Mas é a vantagem de quando você faz uma jogada de preparação, né? Você percebe que dá para cortar caminho. Tá bom. Tudo pego, né? Confesso que achei a terceira moeda... A terceira... Segunda moeda. A segunda moeda dessa fase eu achei por muita sorte. Dá a sensação de que o Mario vai conseguir andar na água. Vamos ver o que tem nesse cano. Hum, aqui é parede? Ah, aqui vai continuar a ser o normal. Espera eu não ter deixado alguma coisa para trás. É o jogo... Guiando você para você vir por baixo da água. Eu estou sem reserva, né? Tá, então pega só pelo... Só pelo efeito da reserva. Essa música aqui eu não lembro dela não. Essa música é nova, né? Eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Porque os cenários do Mario 3D Land eles... Eles são bem estreitos, né, cara? Acaba sendo um pouco difícil até você se... Você perder as coisas, né? Algumas coisas são bem escondidas. Então não dá para negar não. Mas a maioria é bem óbvio. O Mario 3D World ele até conseguiu esconder melhor alguns objetos. Mas os cenários lá também são bem lineares, cara. Você não vai se perder. Não vai. Agora no Mario Watson sim. No Mario Watson, nossa senhora. Você tem que dar uma vasculhada muito boa para achar as coisas lá. Checkpoint. Opa, tem que pegar. Esse peixe é do Mario World, né? Esse peixe do Mario World ele dava um pouquinho de medo quando eu era criança, mas... É... Depois de um tempo você começa a ver que ele é bem inútil, né, cara? Ele é lento. Ele não mata você na hora igual ao do Mario 3. O bocão do Mario 3. Se eu não estiver enganado é ali mesmo. Aqui vai estar a próxima moeda. Eu achei isso aqui por sorte porque eu não estava desconfiando desse vãozinho aí. Essa sala deve ter ficado bem legal para quem estava jogando em 3D, hein? A gente tem que lembrar que muita construção de cenário desse jogo aqui... Ela... Ela fica mais imersiva em 3D. Mas... Se é jogável em 2D é o que importa. Não... Não, 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 não. Não... Ah, ainda bem que dá para voltar. Que palhaçada, mano. Vai subindo... Não, 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 não! Ah, ainda bem que dá para voltar. Muito bem, todas as estrelas pegas, estrelas não, moedas, né? Muito bem, só na força do impulso Realmente perder o save aqui é difícil Cara, eu não vou entrar nessa casinha de cogumelo Mas o interessante dela é... Bem, eu vou mostrar só a parte de fora Ela tem... Ela tá à noite E essa casa aqui, ela tem um álbum Só que o álbum, ele mostra pra você o... Ele vai mostrar pra você aquelas fotozinhas que contam a história do jogo E ele só vai mostrar aquelas que você já viu Ou seja, é pra você recapitular, né? Ah! Fase de buraco, que delícia, meu amigo, que delícia E aqui, aqui nós vamos precisar do power-up Tem que dar um alt-tab aqui toda hora Um dia a pessoa se desce pra queimar o power-up Beleza, essa musiquinha de Mario 3 Você numa fase no céu, a sensação não é muito boa não, cara Como o nome do jogo é 3D, né? Mario 3D Então o pessoal colocou muita coisa do Mario 3 aqui Vamos embora Olha os maravilhosos chompis Que nasceram no Mario 3, se eu não estiver enganado Eles nasceram do medo do Shigeru Miyamoto Do cachorro do... O cachorro do vizinho dele, quando ele era criança Ficava preso numa coleira Tentando pegar ele, não tem? Ele ficava com medo Por isso que os chompis, eles latem Eles claramente estão latindo no tempo Muito bem Check o point ou... Aqui vai ter dois caminhos, né? Nós temos que ir por esse primeiro Pra pegar a segunda moeda Cuidado Ah! Como eu vim por cima do cenário Deu pra ver o... Deu pra ver o... O objeto dropando Beleza, é só olhar o Toad Que ele joga a última moeda Essa fase, ela não é difícil Mas você tem que jogar com aquela tensão, né? Porque errou, morreu, né, cara? Esse... Esse chão Que começa a cair Ele até volta Mas ele volta só depois que você já está no precipício, né? Ele demora um pouquinho pra redropar Quando eu vejo essa ceninha de comemoração Eu lembro do Mario 3D World Do Wii U E eu fico com vontade de assoprar o microfone Pra ficar ouvindo aquele chiadinho no som Não só acontece no console Mas acontece no emulador também É, meus amigos Quando eu acabar o meu gameplay Eu tô até olhando aqui agora Tô olhando pro meu... Pro meu Wii U Quando acabar o gameplay da Shantai lá Eu até tava querendo trazer Um outro modo extra pra você Só que Esse outro modo extra não... Ele não conta como modo extra Ele é só um power-up novo, não tem? Tem um power-up lá no Shantai Que... Na versão do Wii U É o power-up gratuito Que veio junto com o modo pijama Ele... Ele transforma a Shantai num tanquinho É de um outro jogo Ela vira um tanquinho E sai disparando Só que Ele é um power-up do modo história normal Então ele não é um modo extra Infelizmente ele é só um power-up Então não vale a pena trazer o modo Só jogando com ele, não tem? Então... Quando acabar o modo pijama Que eu tô refazendo Eu vou... Eu vou guardar o Wii U E considerando que o gamepad Já tá estragando, cara O gamepad ele vai... Literalmente ele vai virar apenas A minha tela digitalizadora Algum dia que eu resolver desenhar de novo Eu devo ter... Nossa, sem brincadeira Eu fiz mais de 1500 desenhos Naquele controle Eu tô com o power-up guardado aqui Cara, eu não acredito Que o jogo me jogou aqui de novo Trocou, né? Se eu tinha uma flor de fogo Vocês estão vendo as duas telas aí Mas eu não tô Tá Vai levantando Um deles tem que ficar mais alto Pra você poder pegar a moeda Cara, o controle desse Mario Eu não sei se tem um input lag Mas ele anda um pouquinho mais Do que você tá mandando, não tem? Não sei Se alguém aí já jogou no... No 3DS Confirma pra mim se isso é coisa do emulador Porque o controle não é Eu tô usando o controle do Play 5 aqui Beleza Vamos pra próxima etapa E a câmera vai virando A câmera vai virando Cada hora por um lado Que você... Ah, aqui tem um segredinho Primeiro você tem que levar Esse botão aqui, né? Pra perto desse... Desse bloco colorido Que é o bônus Aí dá uma traseirada aqui E vai pro bônus Na volta Na volta Você tem um segredinho ali E o pior que eu descobri Eu descobri na pura curiosidade, cara Eu podia tranquilamente ter visto Na internet, eu não tenho Aí, ó Bem, pega o checkpoint aqui Em caso de dar uma fatalidade, né? Volta Ainda bem que o Mario não cai daqui Oh, cuidado Se você continuar levando ele É meio arriscado Pode atacar ele também Ah, se você ficar flutuando É melhor Deixa eu ver Eu acho que é aqui Olha Não é aqui? Será que era mais pra lá, cara? Peraí Eu vou acabar morrendo Fazendo isso aqui, mas Ai, caramba Eu não tenho controle Preciso desse Mario aqui não, cara Ah, tem um bloco invisível aqui Com uma estrela Mas agora eu não tô conseguindo Acertar É Vamos ter que ir normal Não tem problema Beleza É a mesma musiquinha Que é usada lá no Mario No Mario 3D World, né? Cara, isso aqui São aqueles meteoritos Ah, que sai coisa dentro, né? Não faz sentido Esse meteorito tá aqui, mas No Mario 3D World Deve ter a Rosalina, né? Beleza Ahn Tá Por aqui dá pra ir Oh Miniquinho Beleza É só pra ganhar uma vida Ih, aqui tá o segredinho da fase Não Ah Não acredito Não era pra ter batido É Eu vou ter que morrer De um jeito ou de outro mesmo, né? Olha A câmera não vai Você precisa desse bloco aí Você tem que subir nele Tá bom Bem aqui já vai ter o power up Pra pegar, né? Tá Espera esses Cabeções aí Irem pra lá Beleza Esse Esse mundo aqui Inteiro Necessita que você use Esse power up, cara Pra você ter mais tranquilidade Ainda bem que Não tinha muita coisa pra andar Eu tô com todas as moedas Todas não, né? Só tá Beleza Ah, ele começa a perder equilíbrio Depois de um tempo Tá Não tô a fim de pegar aquilo ali de novo, não Ah Não Ai, caramba Sabia que não é obrigatório Ai, consegui Cara, eu pulei seco Tá Só espera esse bloquinho ir Olha isso, mano Essa aqui foi original Não dá pra negar Que foi bem original Será que o jogo tá querendo que a gente pule daqui? Ah, funcionou Cara Dessa vez o pulo foi Tomb Raider, hein? Tomb Raider do PS4 Você passa longe do objetivo E o personagem ainda agarra certinho Esse Mario pulou Tomb Raider agora Bem, fase extra Se você quiser ir pra fase final, pode ir Mas com 15 moedas Você desbloqueia a 3 por 5 Fase da diabetes Let's play Fase de tela automática A segunda moeda daqui Meu amigo Haja precisão, hein? Se você ver alguém que já tem prática fazer Você vai falar Ó, facinho Facinho entre aspas Vocês vão ver o que tem que fazer Você tem que se jogar num buraco E voltar Pulando no inimigo Que tá dentro do buraco Aí, ó Eu falei Relaxa Posso morrer umas 46 vezes ainda Tem uma fase de doces Dessa aqui no Mario 3D World É pior que essa, né, cara? Porque o cenário é claramente Um bolão de chocolate Nossa senhora Coração até desacelera É só de lembrar Recuperei a vida perdida Cara, eu não sei se o jogo é assim mesmo, cara Eu teria que ter jogado ali no 3DS Vai ter um input lag nos comandos? Consegui, consegui Ah, o jogo deixa de ter tela automática nessa parte Agora voltou a tela automática Eu morri uma vez nessa parte aqui Na jogada de preparação E quando eu voltei O jogo colocou um daqueles blocos de Colocou um daqueles blocos de De item roleta, não tem? Se fosse a folha da vergonha No Mario 3D World Beleza Tem que pular pra pegar esse bloco, tá? Tem que ter o ângulo e não pular Muito bem Oh yeah Mario fan Tudo, tudo, tudo É, aqui não tivemos Tantos problemas Só morri uma vez Eu acho que as fases desse jogo seriam bem rápidas Se você já souber o que fazer E não errar, claro Ah cara, na moral Se a Nintendo anunciar Um novo Mario 2D Um novo jogo da série Neo Mas fazer umas atualizações gráficas Que eu sei que o Switch aguenta Afinal Ai caramba Afinal de contas Tudo que nós temos até agora É um port do Wii U, né? Já pensou Um Neo Mario Bros Feito com a capacidade do Switch, cara? Daria pra ter muito mais efeitos Mais objetos em tela Por causa da quantidade de memória Errando que é bem maior Mas se a Nintendo quiser deixar Um novo Neo Mario Bros Pra próxima geração Já vai ser uma coisa boa, né? Eu tenho certeza que nesse momento Tem pelo menos uns 5 jogos grandes Da Nintendo Sendo feitos pro próximo console dela Tenho certeza Fora Alguns Krojeng Que devem estar sendo preparados Tá Olhando daqui Parece que a moeda Tá Tá dentro de uma gaiolinha Mas na verdade ela tá atrás Sério? Deixa eu ver Eu tô com Tá Tô com uma flor de reserva Nossa Foi quase Essa moeda seria o primeiro lugar Onde eu poderia me esconder Mas dá tempo de chegar no segundo Caramba Por que que quando você anda E manda o Mario pular O Mario dá uma travadinha Isso deve ter matado Tanta gente, cara Esse aí deve ser o cano Pra terminar a fase Não, não Sai pra lá Sai pra lá, cogumelo Não Não Eu tô com a minha reserva? Tô O jogo sabe qual item Que vale mais, né? O chefe vai ser ele Não Tenho que confessar Que isso aqui Ficou melhor Do que o do Mario 3D Word Hein No Mario 3D Word Nós não temos batalhas assim Já tomou dano direto? Já Assim que eu gosto Beleza Tomei dano Mas Venci a luta Pena que aqui Não tinha a opçãozinha ainda De assoprar A tela Assoprar o microfone Do controle E E descobrir Blocos escondidos Ai 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 É Não tá tão difícil assim É só andar normal Que não tem perigo Não Não Quase que eu me matei Caramba Eu não acredito Oi O Mario tá meio descontrolado Nesse jogo Ou pode ser culpa De quem tá jogando Nunca se sabe Muito bem Terminamos o terceiro mundo Deixa eu ver Todas as moedinhas Tudo pego Muito bem Cuidado Não vai apertar Não vai correr pro quarto mundo Antes do próximo vídeo Beleza Então é isso aí povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseus do Catinho Link Tá aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays Do canal Que já estão aí na tela Valeu povão Fui Tchau 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 Obrigado.